A primeira segunda-feira de 2016 começou com uma grande apreensão de entorpecente. Os policiais militares da Força Tática de Barretos apreenderam quase 1,4 kg de cocaína em um saco plástico e vários ependorfes, quase 700 gramas de maconha em trouxinhas e pedaços maiores, mais de 200 gramas de crack, além de um relógio, celulares e mais de cerca de 600 reais em dinheiro. Todo este material estava em poder de cinco indivíduos, quatro adolescentes e um adulto. Os policiais conseguiram abordá-los no condomínio Murano, no conjunto Luiz Espina, na noite de segunda-feira. Os quatro menores e o adulto foram encaminhados para o plantão policial juntamente com a droga apreendida. A ocorrência de tráfico de drogas só terminou na madrugada de terça-feira.